Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim. É isso, vocês estão prontos para surtar? Olha essa tiarinha de bebê. Parece um arco, né? Mas não é. Eu vou estar dando essa dica aqui para vocês. Eu trouxe esse modelinho na tiara e agora vou trazer na meia, tá vendo? Para bebê. É super confortável, leve e fácil de fazer. Olha que lindo, gente! O interessante aqui e a dica principal é nessa base, tá? É para poder ela ficar desse jeitinho aqui que vocês estão vendo. Redondinho, ó. Então, vamos lá? Aqui, nós vamos trabalhar para montar essa tiarinha, o pompom de 10 milímetros. Aqui eu estou usando a plica de biscuit, mas você pode colocar emborrachado, acrílico. Um lacinho com essa fita maravilhosa, vazada. Aqui eu fiz esse lacinho no gabarito de 7, meia de seda e filtro, gente. Então, vamos lá? Para montar essa tiara, nós vamos começar, tá? Pelo material necessário. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá chegando pela primeira vez, bem-vinda. Ativa o sininho, se você tá aqui comigo para mais uma dica, um beijo e deixe seu joinha. Gente, para montar esse tiara, nós vamos usar 34 fileirinhas. Aqui eu já deixei separado. Eu vou estar trabalhando com essas cores aqui que vocês estão vendo. E esse pompomzinho aqui, ele é o pompomzinho de 10 milímetros, tá? Então, serão 34 fileirinhas, 68 pomponzinhos. Aqui eu peguei um aplique de biscuit super leve. Esse aqui é o da Tedesco. Ele tem uma medida, só para vocês terem noção, de 4,5 cm. A meia de seda, eu vou montar em islin, peguei 15,5 cm, porque nós só vamos usar um pedacinho. Eu quero mais grossinho. E o feltro, serão duas tiras de 12 mm, no tamanho de 32 cm. O lacinho, tá? Esse lacinho aqui, ele foi feito no gabarito 7, e esse gravatinho de cima eu botei 13 cm. Já deixei ele pronto, para o vídeo não ficar longo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar a montar a base da tiara, que é aquela base ali para ficar bem redondinha. Então, eu vou usar um arquinho, só usar, para usar como base, tá? Eu vou pegar uma tira do feltro, e vou colocar assim, ó, no arquinho. Mas, calma que vocês vão perceberem, tá? Não perca nenhuma parte desse vídeo, para vocês entenderem. O arquinho, ele não vai ficar, é só para poder trazer mesmo a base aqui, gente. E para o acabamento, que eu esqueci de mostrar um pedacinho da fita branca, número 5, tá? Então, vamos lá. Já coloquei a primeira parte, só para poder ficar assim na tiara. Tá vendo? Então, nós vamos começar com a cola quente. Então, eu pego aqui, deixo essa distância que vocês estão vendo, ó. Um centímetro e meio. Então, eu pego aqui, nessa parte, e vou passar cola quente. Aí, eu pego a outra parte, e começo a colar um feltro no outro, com a cola quente. Aqui, eu vou abrir, tá? Eu vou passar mais um pouco, ó, de cola quente. Aí, vem... Vou espalhar. Aqui, ó. Mais um pouco de cola quente. Agora, eu vou pular para cá. Ó, prontinho. Aqui, vou fazer a mesma coisa. Vou deixar uma parte... Ali, sem unir. Aqui, ó, de cima ficou menor, não tem problema, tá? Pode deixar. Então, ó. Vou segurar aqui. Vou deixar secar um pouco, para a gente fazer o acabamento. Esse cando, eu vou montar aqui a meia slim, tá? Gente, essa tiarinha aqui, eu aconselho... É... Acima de cinco meses, tá? Mas dá para fazer dela menor. E essa medida que eu estou fazendo aqui, é para cinco meses para cima, tá bom? Então, se você for fazer menor, você vai ter que diminuir a medida da meia da tiara completa, tá bom? Então, ó. Prontinho. Viu que ficou bem mais grossinho? Ali, ó. Agora, eu vou pegar aqui a tesoura, eu vou cortar essa parte aqui. Aí, eu selo as duas pontas, para não desperdiçar, para não ficar desenrolando, tá? Porque depois, eu vou usar o outro pedacinho. E aqui, ó, eu vou pegar um pedaço desse tamanho, tá? Passar para vocês a medida. Ó. De treze centímetros. Aí, eu corto. Selo essa parte aqui. Gente, eu selo a outra também, tá? Para poder guardar. Porque eu vou usar em outra tiara. Aí, pego essa parte aqui, ó. Eu vou fazer... O acabamento. Aqui. Então, eu vou colocar... Ela aqui. Deixa eu prestar atenção na parte de baixo ali, ó. Vou colocar ela aqui. Prontinho. E agora, eu vou trazer a outra ponta aqui dentro. Também. Ó. Ó. Ok. Ali. Aí, eu... Coloco mais um pouquinho aqui. E vou fechar, tá? Então, eu ainda não vou tirar da tiara. Vou tirar da tiara. Só vou fazer, ó. Vou tirar da tiara. Para eu fazer esse acabamento. Para eu fazer esse acabamento. Então, eu pego aqui. Coloco um pouquinho de cola. Coloco um pedacinho da fita. Número cinco. Vou dar. Essa volta aqui, ó. Vamos lá. Passar cola quente aqui. Aí, agora eu trago aqui. E corto. O acabamento ficou desse jeitinho aqui. Aí, agora, vou fazer o mesmo. Desse lado aqui. Agora, eu viro. E agora, eu faço a mesma coisa desse lado aqui, gente. Prontinho. Ó. Já tá firme aqui. E ficou desse, gente. Aí, nós vamos voltar com a tiara para o arco. Tá? Aqui, ó. Vamos colocar aqui na base. Para facilitar para montar, né? Então, vamos começar, ó. Aqui, eu vou fazer o mesmo que eu faço no arco. Eu vou colocar cola quente. E vou começar a colocar os pompons. Ó. E vou colocando de dois em dois. Eu quero saber de vocês. Se vocês curtiram a montagem e a ideia dessa tiara, tá? O que é que vocês acharam dessa tiara? Quero muito que vocês deixem no comentário, gente. Para que eu possa ter opiniões. É muito bom, sabe? Saber a opinião de vocês. E isso aqui, eu vou fazer até no final, tá? Gente, isso aqui eu vou seguir fazendo. Agora, eu vou acelerar para o vídeo não ficar longo. Prontinho, meninas. Olha, gente, como que ficou, tá? Agora, eu tô deixando secar. Então, eu vou deixar aqui, desse jeitinho, na base, até secar. Esse lado aqui foi o primeiro. Então, eu já posso começar a trabalhar com ele. Então, eu vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, eu vou colocar o lacinho. Entre o dez e o onze, tá? Olha, ó. Então, aqui eu já posso colocar o lacinho. Deixa eu segurar aqui bem firme, para poder secar. Eu vou colocar aqui, um aplique. E aqui, o outro aplique. E para isso, ó, eu vou botar ele nessa posição. Então, a cola, ela vai ser daqui para cá. Aí, eu vou usar essa cola aqui. Ah, Tadeu, mas você vai colar, não colocou feltro, gente? O pompom, ele já adere bem, bastante, a cola. É como se fosse um feltro, né? Então, eu acho que não tem necessidade de colocar o feltro. Eu apliquei levinho. Então, já vai pegar bem legal. Agora, eu vou colocar a cola desse jeito aqui, ó. Ok. E aqui. Aí, eu já vou colocar nessa posição aqui. E olha, olha o resultado. Gente, que escandalou. Fica muito maravilhoso. Olha como é que ela já sai do arquinho. Olha isso. Que perfeição. Agora, eu vou colocar aqui dentro. E fica super confortável. Não machuca, tá? Ó. E olha como que ficou, gente. Maravilhosa. E tá aqui. Aqui eu botei três apliques. Aqui eu botei só dois. Tá aqui. Mais essa dica. Que eu tinha prometido pra vocês, tá? Sugestão de preço. Gente. R$ 28,90. Já tá. Um excelente o valor. R$ 32. Vai depender da sua localidade. R$ 36, R$ 40. Vai depender do teu custo, tá bom? Tá aqui essa sugestão maravilhosa pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês produzam bastante. Que vocês vendam muito. Que seja inspiração pra vocês, tá bom? E incentivo também. E li qual a mensagem que você deixa hoje. O processo, tá? O processo, ele machuca. Mas o propósito cura. Então, foca no propósito. Acredita. Aceita passar o processo. Porque o processo, ele é pra nos moldar. Ele é pra nos preparar. Para o propósito da nossa vida. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.